É Natal e mais um ano se aproxima. É tempo de falar de fraternidade, solidariedade, perdão, amor, compreensão, tolerância, fé. Falar de Cristo e dos valores que Ele pregura. Falar de abraços, de compartilhar o pão, de reunir a família. É, isso é o que todo mundo fala. Só que se eu pudesse ter um poder a cada Natal, seria transformar todas essas palavras comuns no fim do ano em ações concretas o ano inteiro. Porque é bem comum que isso seja dito apenas como discurso. Não é somente no Natal que precisamos entender o valor de perdoar, de amar, de compreender, ser fraterno. O verdadeiro Espírito de Natal está na compreensão do significado da vinda de Cristo à Terra. Então, muito mais do que falar de tudo isso, eu desejo que tudo isso seja real, de verdade, dia a dia em cada um de nós. Na compreensão de que não precisamos ser perfeitos e infalíveis, mas precisamos nos esforçar para sermos pessoas melhores, com coragem para perdoar e pedir perdão, estender a mão até para nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, abrir mão do nosso orgulho, compartilhar, ainda que tenhamos pouco. Não é fácil, né? Mas foi para isso que Ele nasceu. E se a gente não lutar para se parecer ao menos um pouquinho com Ele, qualquer mensagem de Natal é só hipocrisia. Feliz Natal! Feliz Natal!